Música Pessoal, o filme já vai começar! Hihihihihi Olá amiguinhos! Estamos de volta para mais uma sequência de emoções aqui em Pimpão Repórter E no programa de hoje nós vamos falar sobre bar fechado, comércio fechado por causa desse tal de loquital, né? Pimpão Repórter, começa agora para vocês! Seja um patrocinador de Pimpão Repórter doando apenas um real ou mais através do Pix, né? Pix, P-I-X eu não sei como é que se pronuncia direito, né? Pix, né? Número está aqui, ó, do lado Conta bancária está no nome de Pagner Luiz Pimpão Bersa, que sou eu Quando você ajuda com um real ou mais Além de ajudar e patrocinar a questão da sobrevivência dos cinco cachorrinhos, do velho palhaço que sou eu Você também estará patrocinando Pimpão Repórter e todos os outros trabalhos que eu faço na internet todos os dias Eu agradeço a todos que estão ajudando Pimpão Repórter ao fazer a doação de um real ou mais Meus agradecimentos Bar fechado, comércio fechado Por causa de loctal criminoso e atitudes idiotas de alguns políticos de plantão No dia 26 de março de 2021 Um bar da rua Ceará, bairro centro, na cidade de Catanduva, no estado de São Paulo Foi interditado pela Vigilância Sanitária Cujo motivo é que o proprietário do bar Estava com o bar aberto e praticando o crime terrível de estar trabalhando O loctal que proíbe um cidadão de poder trabalhar É o mesmo loctal que não proíbe e não impede que as contas cheguem todos os dias Contas que, na questão desse bar Na questão do comércio em geral São contas de água Conta de energia elétrica Aluguel do prédio onde está instalado o bar Onde está instalado o comércio Salário de funcionários E impostos diversos Vem agora, governador e prefeito Quem é que vai pagar a conta do proprietário do bar Se ele está proibido de poder trabalhar Quem é que vai pagar a conta do comerciante Se ele está proibido de poder trabalhar Não existe lógica nesse loctal criminoso e idiota Porque se o proprietário do bar O proprietário do comércio Não pode trabalhar com o bar aberto Consequentemente, o proprietário do bar Não vai ter dinheiro na questão de sobrevivência O comerciante não vai ter dinheiro na questão de sobrevivência Como também não vai ter dinheiro para pagar todas as contas E os impostos diversos Impostos esses que garantem o salário mensal Do governador, do prefeito E de todos os funcionários públicos Inclusive, o pessoal da vigilância sanitária No meu entender Serviço essencial É todo tipo de serviço Em que uma pessoa precisa trabalhar Para sobreviver No sentido de ter dinheiro para pagar as contas E sustentar a família No meu entender O serviço do proprietário do bar Com seu bar aberto O serviço do comerciante em geral Com seu comércio aberto É sim um serviço essencial Como também é um grande crime Praticar o ato de impedir Que um cidadão honesto Possa trabalhar e sustentar a família É muito fácil defender o que tal Se aquele que defende tem geladeira cheia E salário garantido todo o mês Impedir um cidadão de poder trabalhar E sustentar a família É um crime contra toda a humanidade Genocida é todo aquele que defende lo que tal Cujo resultado é Desemprego, pobreza, miséria E desespero para todos Eu sou a favor da liberdade e democracia Eu sou a favor da liberdade de pensamento E o direito de livre opinião Então, ao seguir os princípios de uma verdadeira liberdade e democracia Afirmo e assino essa minha afirmação Eu sou a favor de todo o comércio Poder abrir e funcionar em horário normal Já e imediatamente Fica aqui a minha solidariedade e protesto A favor do proprietário do bar da rua Ceará E também a minha solidariedade e protesto A favor de todos os comerciantes Que neste momento Estão sendo prejudicados pelo criminoso Loctal e atitudes idiotas Praticadas por alguns políticos Canalhas de plantão Os tais entendidos do assunto Dizem que loctal é necessário Limitar o funcionamento do comércio É necessário Para evitar a tal da aglomeração de pessoas Agora eu quero que vocês observem Essa foto que está aparecendo aqui Essa foto é da estação do metrô em São Paulo Onde todos os dias tem essa multidão de gente E esta multidão de gente Que você está vendo nesta foto Não é aglomeração de pessoas? Agora fica aqui uma pergunta Se o comércio em geral Se este bar que foi interditado Estivesse funcionando Dentro de uma estação do metrô em São Paulo Será que o bar E o comércio em geral Poderia funcionar normalmente? Se na estação do metrô em São Paulo Pode ter mais de 300 pessoas Em um único lugar Por que que o comércio em geral Tem que limitar o número de pessoas Que entra dentro do estabelecimento comercial? Qual é a diferença da estação do metrô E do comércio em geral? Qual é a diferença da estação do metrô Com um bar Com um restaurante Com uma loja Qual é a diferença? Dentro da loja Dentro do bar Dentro do comércio em geral Tem que limitar o número de pessoas Mas dentro do metrô Não tem limitação de pessoas Veja esta foto Só nessa foto Tem mais de 300 pessoas Isso daqui Não é aglomeração de pessoas? Não é? Mas na estação do metrô Pode ter aglomeração de pessoas Dentro de uma lojinha Lojinha que eu estou me referindo Dentro de um bar Dentro de um comércio em geral Não pode ter a tal da aglomeração de pessoas Mais uma vez Eu venho agradecer a todos Que estão ajudando Com apenas um real ou mais Ao patrocinar o Pimpão Repórter Através do Pinks Que está aqui do lado Eu sou o Pimpão Aquele que sempre escreve E fala o que pensa de verdade E o que eu penso de verdade Pode não agradar você Mas também não engana Pimpão Repórter Para vocês Sempre Aquele que está aqui do outro Aquele que está aqui do outro E o que está aqui do outro Fim Aquele que está aqui do outro